Vocês nunca se sentiram afundados? Não importa o que você é, eu não posso ser você, mas eu não posso. Não importa o que você é, eu não posso ser você, mas eu não posso ser você, mas eu não posso ser você, mas eu não posso ser você. Não importa o que você é, eu não posso ser você, mas eu não posso ser você, mas eu não posso ser você. Não importa o que você é, eu não posso ser você. Não importa o que você é, eu não posso ser você. Não importa o que você é, eu não posso ser você. Não importa o que você é. E aí Eu não posso ser você. 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 A CIDADE NO BRASIL